Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker, que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. Temos aqui o nosso cupom promocional exclusivo para vocês, inscritos, que te dá bônus em dobro. Você vai fazer o seu depósito de 50, vai te retornar 100, 150, 300, até 1.500 reais. Você vai aproveitar com o nosso cupom, que é Godoy1x. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você baixar o 1xbet, fazer o seu depósito e inserir, cara. Inserir, não se esqueça de inserir o nosso cupom promocional Godoy1x para você resgatar e garantir bônus em dobro. Rodada nesta segunda-feira na 1xbet, que você pode aproveitar o jogo entre América Mineiro e Vasco. Então aproveite aí na 1xbet e o nosso cupom promocional Godoy1x. Bom, galera, o título ficou com o São Paulo, né? Após um jogo fraco, mas foram dois jogos ruins, né? Decisões fracas que a gente viu nessa Copa do Brasil. O próprio São Paulo, campeão da Copa do Brasil, não fez nenhuma grandíssima partida, né? Num momento... Não, foi fraco. Times com muitos altos e baixos, altos nem tão altos assim. Os baixos, bem baixinho. Então foi uma decisão bem regular, que certamente não vai ficar na história para vamos rever esses grandes jogos, né? Não, não. 1x1. E que o Flamengo, ele tomou gol muito... O empate tomou muito cedo, né? Esse empate. Se o Flamengo consegue continuar com esse 1x0 no placar com mais tempo, talvez, por questão do aspecto mental, que o São Paulo estava mal na partida, o aspecto mental poderia, né? Botar ali no São Paulo uma pressão, mas aí o Flamengo sofreu um gol. Eu vou mostrar para vocês um lance que é muito curioso aqui, que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que poderia ser importante se o Flamengo tivesse feito um gol nessa jogada, pelo tempo que estava da partida. A jogada foi muito boa. Traga aqui uma curiosidade, imagens que a gente fez. No Morumbi, temos uma perspectiva de imagem diferente, né? E o Sampaoli se despediu, né? O Sampaoli se despediu dos jogadores do Flamengo, já ali no vestiário, e aguarda apenas agora o pagamento da Flabras Bet. Não é força de expressão. O Sampaoli vai cair a qualquer momento. O que eu indico para vocês, além de, claro, sempre pedir o like, sempre pedir a inscrição, dá uma conferida se a notificação está presente aí no sininho. Vai lá no sininho para você receber, porque a qualquer momento a gente traz o vídeo da queda do Sampaoli, uma live para a gente bater o papo, para a gente trazer as informações. Então, não é força de expressão. Repito, a qualquer momento, Jorge Sampaoli será, então, demitido do Flamengo, será mais um a receber aquela gorda multa paga pela Flabras Bet. Tivemos algumas declarações aqui, inclusive do Sampaoli e tal. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Primeiro aqui, olha como a perspectiva é outra do jogo, né? Na tribuna lá no Morumbi, a gente tem uma outra visão, né? Sobre o jogo fica meio que na diagonal, a gente perde um pouquinho a profundidade. A verdade é essa. Mas dá para a gente entender um pouquinho como é que é a jogada. Muito sol, né? Muito quente. O Flamengo no início até estava buscando pressionar um pouquinho mais, mas aí depois tu vê nítido, nítido, que o ritmo cai. Nesse momento o ritmo do Flamengo era um pouco mais forte. E aí força essa saída mais longa. O São Paulo, muita saída longa, né? E aí foi lá no peito aí do Wesley. E o Flamengo vai conseguir criar uma jogada mais pelo lado direito. Lado esquerdo do Flamengo praticamente nulo, né? A gente vai até passar para uma fala do Ayrton Lucas. Olha o Gerson ali, abriu o posicionamento ali do Arrascaeta, tabelinha, buscando ali por dentro. Gerson bem participativo, com muita personalidade, era um dos principais jogadores do Flamengo na ocasião. Faltava o último passe para o Gerson, a finalização. Olha aí, boa defesa aí do goleiro Rafael. Nesse momento seria muito importante, cara. Seria muito importante o Flamengo abrir o placar. Era um momento que o Flamengo estava dominando o jogo no início, o Morumbi calado. E ali o Gerson acabou desperdiçando essa oportunidade aí. Faltou um certo capricho nessa finalização, que era um dos principais jogadores do Flamengo. E aqui que eu trago para vocês o seguinte. Olhem o Pedro, porque eu já falei algumas vezes, né? Desse saltito que o Pedro dá. Ó, ele dá o saltinho para... Ó, o saltinho de... Aquele jeito sempre fala para você. Ele vai dar um saltinho antes de correr. Fica dando uns saltinhos, né? Falta pressionar mais, né? Falta ter mais velocidade do que a gente já fala. E tá mal tecnicamente também. Como a gente aproveita falando do Pedro, como foi praticamente o ano inteiro, né? Quando fala do Pedro, fala de quem? Fala do Gabigol. Quando fala do Gabigol, fala de quem? Fala do Pedro. Aproveitando até essa deixa, o Gabigol, ele acabou falando o seguinte, abre aspas. Faço parte de uma engrenagem no Flamengo, e quando a engrenagem não dá certo, eu também não vou dar. Quando o time não vai bem, eu também não vou bem. E é isso. Não necessariamente. Tem um aspecto aqui que o próprio Gabigol, ele já comprovou que não é tanto assim. Teve outras épocas até, que o Flamengo, a engrenagem não estava funcionando, e ele estava conseguindo jogar. O próprio Gabigol estava tecnicamente conseguindo jogar. Em outras, né? Mas bom, em outras, né? Fala lá atrás. Ele estava conseguindo jogar. Não está. A questão agora é a seguinte, é óbvio que a engrenagem, ela prejudica, como prejudica o Pedro, como prejudica, óbvio. Agora, a questão é tropeçar na bola, errar passe de um metro, um metro e meio. Na minha opinião, não existe uma engrenagem que faça um atleta errar um passe de um metro e meio, ou tropeçar na bola. Isso também passa muito pelo individual do atleta, até a gente ver que está triste. Está ruim o negócio, né? Está ruim o negócio. Claro que a engrenagem coletiva, ela pode potencializar, também pode, né? Acabar expondo algumas situações que não são das melhores, mas algumas ações do jogo, cara, é condição primária, tropeçar na bola. Tropeçar na bola não é engrenagem, né? É uma questão individual. Sobre essas declarações, uma declaração que parte por uma atuação muito abaixo, gente, mas foi muito abaixo, muito abaixo. Foi do Ayrton Lucas. Ele fez uma partida muito ruim. E parece ter reconhecido que fez uma partida ruim, porque ele acaba falando, né? Eu vinha de um momento muito feliz, mas acabei tendo um rendimento baixo nesses jogos. Errei no primeiro jogo, me sinto envergonhado, só tenho a pedir desculpas à torcida. Espero que eu tenha forças para seguir em frente e esquecer esse erro. Ayrton Lucas, a partida ali do Sampaoli, não vingou. A gente já trouxe até um vídeo falando que mudou a função, foi para a seleção, voltou mal. É um jogo atleta que está mal tecnicamente. Tem uma inversão que foi até no segundo tempo. O Ayrton Lucas recebe essa inversão dessa bola livre, livre. Domínio, escapa o domínio, sobra para o jogador de São Paulo, aí tem que fazer a falta. O Ayrton fez uma jogada durante 90 minutos. Foi praticamente em um dos últimos lances. Ele vai para dentro, vai cortando para a direita, vai cortando para a direita, vai cortando para a direita, faz bem a diagonal, finaliza com a perna direita que fora da área e exige uma defesa no cantinho do goleiro de São Paulo. Com a exceção dessa jogada, o Ayrton Lucas tirou zero porque ele errou tudo. Uma partida muito abaixo do Ayrton. Não estava desenvolvendo jogo por ali e é aquilo que a gente fala sobre o jogo, o tratar a bola. Estava maltratando a bola. Foi uma baixa, sem dúvida nenhuma, nessa decisão para o Flamengo. O Sampaoli falou dentro do vestiário, abrindo aspas aqui, vocês não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitá-los. Isso é uma constatação. O trabalho de Sampaoli não desenvolveu. O trabalho de Sampaoli não deu certo. O Sampaoli não conseguiu fazer com que esse Flamengo se tornasse regular. O Flamengo foi extremamente irregular. Agora, num determinado momento até, o irregular. De mal para muito mal. E bom, eram exceções, galera. Que dá para se contar nos dedos. Era exceção. O Flamengo jogando bem com o Jorge Sampaoli acabou se tornando uma exceção. O Jorge Sampaoli não conseguiu, não conseguiu extrair o melhor dos atletas. Aí vem uma questão também que os atletas pouco mostraram, né? Mas aí parte por muito, né? As gestões de cima, né? Tem um momento que o negócio não funciona mais. A gente já falou sobre as crises internas que aconteceram. a partir daquele dia também e tal, daquele, né? Da forma ali da gestão. A gestão tem uma implicância direta na performance desse elenco. E aí eu acabei a Holandinha e fazia o diagnóstico. Chega de ser ingênuo. Chega de ser ingênuo, mano. Diagnóstico, claro. Fica muito claro qual é a receita. Agora, o grande problema é o seguinte. Quando você faz um diagnóstico sério, o Sampaoli, ele não é uma exceção. Treinadores darem certo no Flamengo, conseguirem extrair de melhor e conseguir um aproveitar do outro é uma exceção. E essa que é a grande preocupação. O Sampaoli, ele foi uma regra, como vários outros treinadores foram ao longo aí dos últimos temporadas do Flamengo, com raras exceções que conseguiram. E essas exceções conseguiram diante de um contexto, de uma narrativa e o Flamengo finge que não vê. Sampaoli está para cair a qualquer momento. Eu deixo mais uma vez o convite para você continuar aqui acompanhando o nosso canal para você saber, receber a notificação. A gente vai trazer os vídeos. Possivelmente será o técnico Titi. Já falamos sobre por quê, galera? Disponibilidade. Abre parênteses. Imediata. Vai só corroborando e comprovando aquilo que a gente já tem falado. O Sampaoli vai cair. A pergunta que fica é ele vai cair sozinho? E a outra pergunta? E o Marcos Braz? E o Spindle? E o Juan? E o Fabinho? E o primo do BAP? E o departamento de futebol do Flamengo? Continuará o mesmo? E uma outra e uma curiosidade para vocês. Diante e após a partida, pegamos lá o metrô, cansativo, horas e horas de estrada, foi cerca de nove horas de estrada, por todo o engarrafamento que nós pegamos. As músicas dos torcedores de São Paulo, eles cantavam Marcos Braz morre de virilha, Real Madrid pode esperar e fica Sampaoli. As provocações dos torcedores do São Paulo eram todas, todas de origem de gestão do Flamengo ou do aspecto da direção do Flamengo. Parece que até a torcida do São Paulo já reconheceu e agora está aproveitando também, obviamente, de saber quais são os problemas do Flamengo. Um grande abraço a todos vocês, continuem se cuidando, a gente vai se vendo por aqui. Um abração a todos. Tchau, tchau.